A CIDADE NO BRASIL Agnaldo Bom dia, pessoal Olha o Paulo Marques aqui Seu Barbosa já vendendo Tá bom, obrigado Seu Baiano aí Marcando presença Valeu meu irmão, é um prazer aí meu irmão Você é simpatia Você é o? Ricardo Satisfação, Ricardo, conhecê Aqui o amigo Ítalo Doutor Wagner, sua esposa E aqui o Eider, filha e Gerro Para que um dia nós chegássemos até hoje Até essa altura do campeonato Até aqui nos ajudou o senhor Pessoas como o saudoso Solon Pessoas como o senhor Barbosa Que está aqui na minha frente E pessoas como o doutor Amorim Que infelizmente não deu para ele estar presente Aqui devido a problemas de saúde Mas eu tenho certeza que se ele estivesse aqui Ele estaria prestigiando aqui o nosso evento É um evento que foi muito bem organizado E tira-se de passagem Fazer os agradecimentos ao querido amigo Weber Ao Wagner Nery A todo mundo que se empenhou Se empenhou Como por exemplo O Alex Que meu amigo Fez das vices e das corações E tal E é bem que eu lembro Muitas pessoas da membresia Como o Leandro Reves O nobre amigo Esqueci até o nome O amigo Paulo Marques Então todos Da membresia Todos se empenharam Assim como também O doutor Lauro Que chegou à vice-presidência Todos estão de parabéns Foi um marco muito importante Muito sonhado No passado E no presente Foi-se realizado Graças a homens de garra Homens que realmente persistiram E fizeram de um sonho A realidade de hoje Parabéns a todos Todos aqui estão de parabéns E muito legal Muito satisfeito Que Deus abençoe o dia Valeu Aí o Aldo aí O Stallone cobra Da entrevista agora Aqui o nosso presidente Pessoal Eider Albuquerque Tudo bom Eider? Pessoal aqui tem um coffee break Mas o pessoal que vem da Bahia Tem um coffee break diferente ali É jaca É jaca É jaca É o Bahia É jaca Posso filmar aí a jaca? Quem vem da Bahia Não quer negócio de coffee break não É o lanche diferenciado É naturalíssimo 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 Eu não posso degustar muita coisa Só que tudo É natural É, tá certo Você está convidado também Desça do Salto Eu vou já experimentar desse lanche bem aí Desce coffee break aí Desça do Salto E as minhas jaca unhas Entendeu? É isso aí, mano Isso é novidade Estamos aqui na banca do Ítalo, pessoal Muitas peças de prata Brasileiras A partir de 100 reais 50 A partir de 50 reais 2 mil réis Mil réis 500 Muitas peças estrangeiras Peças aqui Aqui Brasileiras ainda 2 mil réis Aqui algumas peças estrangeiras Americanas A partir de quanto, Ítalo, essas peças? A partir de quanto? Todas são o mesmo preço As onças indistintamente estão 250 250 as onças de prata Barato Eu vou só afastar bem aqui Aqui algumas peças estrangeiras, pessoal Olha essa peça 5 centavos De cobre Russo 1782 Uma peça com valor histórico Imenso 290 reais Um preço De Black Friday Maria Tereza Pode, pode mexer lá Maria Tereza A moeda mais famosa do mundo Mais popular Do colecionismo 10 francos 50 francos Peça francesa 5 francos Não é o Napoleão Bonaparte É outro Napoleão Pessoal, essa aqui é a minha banquinha Aqui no encontro tem no mismático Tá? Um fusquinha aí Tudo metalizado Folder aqui do Retorno do Jedi Réplica aqui de peça arqueológica Cédula que circulou na Revolução Francesa Fichas Moedinha da poupança da caixa Tem alguns cobres aqui Cédula pra garimpar Dentro do baú Cédulas Folders Tão se algumas coisas aqui Aqui a banca do seu Barbosa A banca do seu Barbosa aqui Aqui com o mestre Juniel É a moeda de prata que vocês querem? É Poxa aí, toma O que é isso? Coração das Olimpíadas A promoção R$200,00 frete grátis R$200,00 frete grátis? É Rapaz Você que não tem sua coleção ainda aí Pessoal das Olimpíadas No Albo Em excelentes condições as moedas Albo completo Mandar a bandeira São dois Tem esse modelo Corino E tem desse aqui Mesmo preço, né? R$200,00 Frete grátis É só pra caralho A gente fica parado É Opa, aqui tem um Saiu aí da vela É Aqui a banca do Paulo Marques Pessoal Tudo bom, Paulo? Tudo bom, hein? Tem folder aqui Pra cédula de R$5,00, R$2,00, R$1,00 Qual é o folder, Paulo? É Coleção das Olimpíadas aí Flor de Cunho, né? Não Não, soberba EPC é soberba Soberba Aqui tá soberba Aqui Quanto é o álbum? Oi? Quanto é o álbum? Qual o valor? R$200,00 R$200,00 também E o folder? Não, esse folder aí eu não tô Ah, só pra expor, né? Vocês estão com cédula? Estão, estão Ah, certo Todos com cédula Que cédula bonita, né, cara? Essa aí, de R$1,00 Eu tô dizendo Tem gente que se zanga comigo Quando eu digo que é de R$200,00 É feia Teve até confusão O cara veio dizer que feia Era o meu passado Completinho, pessoal R$98,00 R$99,00 Moeda FAL Só pra apreciação também, né? É Eu tenho ele completo Só tá faltando direitos humanos Que é pra não se estragar aí Sim Oi? R$300,00 R$300,00, pessoal Aqui o álbum Do real completo Com as moedas em excelentes condições Completinho Ah, tá BH Completinho, pessoal Estado perfeito Estado perfeito aí a moeda R$1.300,00 É É Aqui, não É Acho que o alemão Oi? O alemão Não, só não Eu tava no 2021 Ah, mas eu tenho Sim Acho que sim 2021 aqui É, é da acolação O que você fez Tem tudo Saiu Os rogados Canto da casa Aqui, pessoal Estamos No primeiro encontro No Mismatic Multicolecionismo Aqui em Teresina Ali, Seu Barbosa Ali, o Doutor Mendes Ali, o Paulo Marques Ali, o Ítalo Juniel Ali, o Aldo Gravando com o Doutor Wagner E ali, a banca do Eida Série, né? Aham E era A senhora de Saint-Sol Era a policy Junto com a moeda Ah Isso aqui era reembolsável Depois de cinco anos O governo assumiu o compromisso Depois de cinco anos Acho que eles davam Aquilo ali É aquela moeda Só que em prata Essa aqui, né? É, sim Então as duas peças São do mesmo período Não é mesmo, né? Eram casadas Como eu posso dizer Eram Vendidas Era uma forma De capitalização Do governo Ah, rapaz Aqui tem história, viu? Então as peças Correspondem Essa moeda Corresponde a essa pós Legal E tu pode me falar A história Dessa moeda aqui, Ítalo? É uma moeda corrente, né? Essa é uma moeda corrente De 10 liras Sim São 39.40 39.46 gramas De prata 956 Quase 40 gramas Essa moeda Foi emitida Entre Entre 1803 Até 1807 É Por No caso É a regente De 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 Firenze Ou Florença Sim Deixa eu ver o nome dela aqui É Não me recordo o nome dela Sim Não sei se era Luisa de Parma Que era a rainha Viúva É A Luísia É Aqui tem a Luísia Parece que deve ser Luisa, né? Aqui, ó É, sim, sim Sim Luisa de Parma Que por acaso Era Irmã Da segunda esposa De Napoleão Que era Ela foi nomeada Rainha de Florença Quando Napoleão Invadiu A Itália Entendi Muito legal Ela e o marido No caso O marido Tinha acabado de falecer Então ela ficou Com o regente Com o filho pequeno Que era Este nome aí É Carlos Luís, né? É Carolus Ludovico Isso Carlos Luís Carlos Luís Regente na minoridade Do filho Cara, é por isso Que eu gosto Da numismática Você vê? Pra da história É Que eu gosto Que eu gosto Deixe Que eu gosto Deixe Que eu gosto Obrigado.